Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classificarros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Cruze Sport 6 LTZ 1.8 16 válvulas automático Veículo flex do ano de 2013 Top de linha com teto solar e kit multimídia Para-choques na cor Faróis de milha Freios ABS Rodas de liga leve, aro 17 Perfil do pneu 22550 Pneus novos Carro muito bem conservado Possui manual e chave reserva Versão com teto solar Possui vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos Detalhe que o friso da abertura da porta é cromado Banco do motorista com ajuste de altura e encosto Bancos em couro Dando muito mais conforto ao veículo Direção elétrica Direção elétrica Piloto automático Comandos de som no volante Volante com regulagem de altura Computador de bordo Veículo com baixa quilometragem Apenas 60 mil quilômetros rodados Veículo muito pouco rodado Versão com kit multimídia Toque na tela Também funciona como GPS Possui ar quente, ar condicionado, desembaçador traseiro Controle eletrônico de estabilidade Câmbio automático Bem bacana Lembrando que o kit multimídia também tem entrada para USB E entrada auxiliar Aqui a gente tem um quarto-objetos Teto solar Ele abre tanto a abertura da parte de trás Como abre por inteiro também Direção elétrica Airbags duplos Veículo completíssimo Lembrando também Que a partida dele é start-stop É a chave por sensor Só pisar na embreagem E apertar o botão Pelo sensor da chave no bolso Pode estar no bolso O veículo pega Lembrando que para travar também A chave estando no bolso É só apertar o botão da maçaneta Ele trava e destrava Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Detalhe que o friso da abertura da porta é cromado Os bancos traseiros possuem três encostos de cabeça Isofix Entrada para as cadeirinhas Veículo completíssimo Para quem deseja conforto e segurança De um veículo completo Com bom desempenho Para o dia a dia Para o trabalho Para a família Com certeza o Cruze vai te atender muito bem Essa versão também conta com sensor de estacionamento Brake light E por ser um hatch Tem um amplo porta-malas Pessoal, lembrando que todos os nossos veículos Eles possuem laudo de vistoria cautelar Isso garante que você está comprando um veículo de qualidade Isento de qualquer histórico de sinistro Leilão Ou até mesmo locação Até aí Cruze Sport 6 Só aqui na Classify Carros Nosso endereço é Rua Carolina Florença Número 410 Nossa loja é Classify Carros Nosso site é Ovocêdecarro.com E o nosso telefone é 019-3243-6665 Quer mais informações sobre esse veículo? Preço? Outros modelos? Acesse nosso site Que lá você encontra tudo isso E ainda faz a simulação de financiamento www.vocêdecarro.com Essa é a Classify Carros Negociando Veículos E Fazendo Amigos Vem pra loja, vem!